Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. É normal ter medo de terminar por achar que não irei encontrar outra pessoa que não seja pilantra ou sem vergonha? Meu namorado é certinho, porém não gosto mais e tenho medo de terminar e me arrepender. Pois é, e você sabe, meu anjo, que como você, existem milhares de pessoas que estão com esse mesmo pensamento. Eu acho um pouquinho complicado, sabe por quê? Porque eu não gosto mais da pessoa. Então, assim, o que eu gosto da pessoa? Esse eu não gosto mais, vamos colocar entre aspas. Porque eu gosto da pessoa? Gosto. Mas aí é que tá, esse gostar não é mais um gostar para sustentar uma relação amorosa. A famosa migração do Eros para o Filia. O Eros é o amor próprio dos casais, dos enamorados, dos amantes. Amantes aqui não no sentido do termo de que são amantes porque estão numa relação extraconjugal. Amantes, aqueles que se amam numa relação amorosa. Os amantes, aqueles que se amam numa relação amorosa. Então, o amor Eros é próprio dos amantes. Pressupõe relação sexual, pressupõe sexo. Ou, não é? Não, André, mas eu tenho um princípio religioso, eu não tenho relação sexual e vivo uma relação Eros. Sim, vive, porque você está numa relação tendo em vista que vocês irão ter sexo. Então, você tem tesão, você tem desejos, você só não consuma, você só não faz, né? Não tem relação sexual por conta dos seus princípios religiosos. Mas é o amor Eros, certo? Então, assim, é o amor dos amantes. E aí, o que acontece? Esse amor deixa de ser Eros e passa a ser Filia, que é o amor fraterno. Que é daí que vem a palavra filosofia. Filo mais Sofia. Então, é o amante pela sabedoria. Amante no sentido de amizade. Por quê? Porque o Filia é amor? É. Só que é um amor fraterno. Não tem sexo. É um amor fraternal. Eu não consigo me ver transando com aquela pessoa, mas eu a amo. Entendeu? Eu admiro, admiro. E aí, entra até a culpa. Onde que entra a culpa? Entra no momento em que eu queria tanto sentir por ele o que eu sentia antes. Meu Deus, como eu queria, André. Se eu pudesse, André, virar a chavinha dentro do meu cérebro. Como eu queria sentir o tesão que eu sentia por ele antes, porque ele é maravilhoso, André. Ele é todo certinho. Pois é. Pois é. Mas isso foi acontecendo, né? Às vezes vai acontecendo, sabe? Gotinha por gotinha, gotinha por gotinha. A gente não vai percebendo. Quando a gente percebe, é igual o cabelo. Você não fica vendo que ele está crescendo, que ele está crescendo, que ele está crescendo. Fica vendo. Quando você percebe, você fala, gente, você vai cortar o cabelo? Você vai cortar o cabelo? Entendeu? Então, assim, essa migração do Eros para o Filia, ela vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. Quando você se dá conta, já está grande. Já chegou num ponto, gente, eu não tenho mais tesão, não tenho mais. Então, tipo, já chegou num ponto que já. E aí, lógico, a maioria das pessoas tenta reverter o quadro. Não, não. A pessoa fica pensando, não, é só uma fase. Não, vai voltar. Ah, imagina. Aí a pessoa tenta fazer de tudo. Tenta até trazer brinquedinho, às vezes, né? De sex shop. Tenta fazer coisas diferentes. Tenta... Não volta. Talvez tenha gente que tenha, né? Os dois tenham feito coisas ali que, de repente, pode ter voltado? Pode. Tem casais que, de repente, num esforço conjunto. Mas, por exemplo, no seu caso, me parece que você nem verbalizou isso para ele. É você nem... Ele nem desconfia disso. Está vendo? Por isso que um cara desse, quando a pessoa chega para terminar com ele, ele é pego de surpresa. E por isso que depois ele vai falar, gente, ela terminou comigo do nada. Só que não foi do nada, né? Dentro da pessoa já estava vindo faz tempo. Só que a pessoa também não foi maldosa. Ó, não vou falar, né, por maldade. Vou primeiro encontrar alguém. Não, a pessoa, na verdade, ela está nesse conflito. Meu Deus, é uma pessoa tão boa. Pô, eu queria, não sei o quê. Eu tenho medo de me separar, de me arrepender, porque eu vou encontrar um sem-vergonha, porque eu vou encontrar um pilantra. E ele é todo certinho. Então, quer dizer, você vê que coisa. Qual é o princípio para eu estar dentro de uma relação eros? O amor erótico, que pressupõe o amor erótico, que pressupõe o tesão, que pressupõe o sexo, que pressupõe esse desejo de estar com outro, não no sentido da amizade. Então, de repente, a gente encontra relacionamentos que nem tem tanto sexo, mas eles vivem uma relação eros. Eles se entendem como casal. Ela não olha para ele como um amigo, alguém que ela admira, mas só no nível da amizade. É que eles têm um ritmo sexual quase escasso. Mas isso é daquele casal. Entendeu, meus amores? Senão a gente começa a confundir tudo. A gente começa a querer colocar regrinha. Ah, não. Então, se eles não transam, e esses daí são filia. É amor fraterno. Não é assim que funciona. Vamos deixar, sabe, bem esclarecido aqui, porque senão dá um nozinho na cabeça de algumas pessoas. Meu anjo, o aconselhável é você terminar. Para você ser honesta com você e para você ser honesta com ele. Porque não é justo, não é, gente? Não é justo com a gente estar numa relação onde a gente não se vê mais dentro de uma relação amorosa. Eu me vejo dentro de uma relação de amizade, tipo, ele é muito bonzinho, muito bacana, ele é tudo certinho. Então, assim, ok, bacana, legal, mas, e eu vou te dizer mais, que é o que eu sempre digo quando é esse tipo de assunto. Amanhã, minha querida, vai chegar alguém que vai fazer a sua passarinha bater asa. Aí, meu bem, aí você vai dar um chute nele. E aí você não vai estar nem pensando se ele é pilantra, se não é pilantra, se é isso, que é aquilo. Você vai lá e vai se jogar. Então, vai ser pior. É pior. E aí pode acontecer, sabe o quê? Aí faz tanto tempo que você está junto com o cara. Então, às vezes, o que acontece? Você começa a pular cerca. Então, quer dizer, aí você vai fazer uma coisa que talvez até você nunca nem pensou em fazer, vai começar a atrair. E aí, quer dizer, uma pessoa tão boa, que é uma pessoa que você não queria machucar, talvez você machuque da pior forma possível. Então, por isso que vale a pena, sim, a gente refletir sobre isso. E se a gente, de fato, chegar à conclusão que a gente não tem mais algo que sustente uma relação amorosa, é melhor a gente ser honesto com a pessoa, entendeu? Terminar. Sou honesto comigo e honesto com o outro. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL